Em Luta Pelo Amor, versão brasileira Van Maher. Dançávamos a nossa juventude em um sonho de cidade. Veneza, paraíso, beleza e vaidade. Vivíamos por amor, luxúria e beleza. Prazer, então, era nossa única certeza. Flutuando entre o céu e a terra e bêbada com a alegria que o dinheiro encerra. Pensávamos que éramos eternos, então. A própria pena de Deus selava nossa satisfação. Mas o paraíso que encontramos sempre frágil será. E contra o medo do homem sempre falhará. Algo errado, mamãe? Nada errado. Eu sinto. Sinto que eu vou te esmaiar. Eu vou te esmaiar. Venha. Eu vou te esmaiar. O que você está fazendo? Vamos, Beatriz. Vamos. Devagar.